E agora que já foram divulgadas as notas do Enem de 2015, resta saber quais os próximos passos a serem tomados. E a gente veio para isso aqui na Pró-Reitoria de Graduação para tirar algumas dúvidas e a gente começa conversando com a professora Marta. Professora, como que vai ser feito esse processo de seleção a partir da nota do Enem? Perfeito. Nesse primeiro momento, os candidatos recebem suas notas, fazem suas inscrições e, no segundo momento, a partir do dia 18, nós recebemos a lista dos classificados do próprio SISU. E aí nós temos essa lista processada aqui na instituição para o nosso sistema, que se transforma, então, no nosso sistema operacional para a confirmação das vagas que vai acontecer na última semana de janeiro. E quais são as datas, professor, separadas para esse processo e também como vai se dar a chamada pela segunda turma? Como falou a professora Marta, nós temos, em relação a essa primeira chamada, então, o nosso nome correto não é listão, é primeira chamada. Então, nós temos nessa primeira chamada os alunos selecionados. Nessa inscrição, que é feita do dia 11 ao dia 14, esses alunos, então, selecionados, eles podem, então, confirmar a sua vaga e realizar a sua matrícula no dia 22, 25 e 26 de janeiro. A partir do dia 18, quando a gente tem o resultado dessa seleção, ele pode também se inscrever na sua lista de espera. Então, somente pode se inscrever na lista de espera o candidato que não foi selecionado em primeira opção. Então, o candidato de segunda opção pode se inscrever na lista de espera e se inscreve na lista de espera com o curso que ele indicou na primeira opção. Então, essa é a sistemática e na lista de espera, nós vamos atender essa lista de espera dos alunos através das chamadas orais, com editais publicados, na terceira e quarta semana de fevereiro. E em relação às cotas, é a UFSM que vai dividir esses resultados ou ela já vem pronta do SISU? Na verdade, sim, a UFSM, é importante salientar que já adota 50% das suas vagas em cotas e todo esse processo é realizado aqui pelas comissões, a separação de documentação, todas as entrevistas, tudo isso é feito pelo pessoal da UFSM aqui durante esse período de confirmação. Bom, então, estão aí algumas dúvidas já tiradas para você, aluno candidato que fez o Enem e que está tentando uma vaga aqui para a UFSM. Então, boa sorte, resta esperar agora pelo resultado final.